Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Galo 8, e hoje pessoal vamos fazer mais ninguém para aqui. É sério, pessoal. Tipo, vamos fazer rédea. Não, então já é possível a noite, pessoal. E hoje, pessoal. Nós passamos aqui para um S2-2 aqui do Ritual. É outra, pessoal. Então, vamos ralando, pessoal. Tá. Vai aqui, né? Vai ser fácil. E pessoal, hoje eu tenho muitas coisas para contar para você, pessoal. Então, pelo erro que... Não, pelo erro que... Não, pelo erro que tá vendo? Pelo erro... Né, pessoal? E... Nós estamos indo lá, né, pessoal? Peste 4, 2, 2, 7, pessoal. E a gente vai indo, né, pessoal? E eu usei o ataque errado, né? E percebe o ataque, pessoal. Tá vendo? Foi uma ruim isso. Pessoal. E, pessoal? Eu, pessoal, tava na terceira, pessoal. Quando eu... Pra jogar, pessoal. Tipo, eu tava... Não que eu esteja desocupado, né? Mas eu tinha que aumentar mais as minhas possibilidades, né, pessoal. E aí, pessoal. E aí, né? Eu... Tentei lá. O ambulador de Nintendo Wii. E a gente não tem YouTube. Não, pessoal. O Dolphin vai mexer. O Dolphin, não, pessoal. E não funcionou, não, pessoal. Eu... Baixei o... E também, pessoal. Eu tenho que ir para jogar, né? E também, eu vi que vai jogar, né? E, nossa, Deus. Eu tenho que ir para jogar, né? Eu não vou dar os outros jogos. Mas, pessoal. Depois eu descer o PPSH... Deu certo, pessoal. Preguei os PS3. E aí, vocês estão se comprando com o PS2 ou PS3. Então, vocês podem ver se não tem dúvida. Não tem dúvida, né, pessoal. Não passa a gente hoje de meia, mais ou menos. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui o nosso pessoal. Tá. Morreu. Tá. Os raios estão lá. E aí, pessoal. Eu estou baixando ali nesse exato momento, pessoal. O meu PS3. O Raul Dutton Vitor, né? Pessoal. Vitor. Na verdade. É que já está superado. Eu não sei, acho que baixei, né? E aí, meu. O PS3 é bom. Também tem que mandar um filme. Para o PSP, né? Bom. O PS3 é bom. Não é mais problema. Mas, como eu vou... Mas, o Raul Dutton, é pessoal. O PS3 é bom. E aí, depois... Mas, eu tenho muita coisa para fazer antes de... O PS3 é bom. Antes de começar com o projeto de novo. O PSP é hoje em transgressor, tinha o parimento. Ou de espantina. Tá bom? Também vou encerrar o... Coeys. Um pedaço que eu não faço essa parte. E Sonic Heroes que são de PC mesmo. Tá vendo, pessoal? Sonic Heroes que estão fazendo, pessoal. Falta uma fase, um boss. Para fazer várias com o Team Sonic, né? Pessoal. Tão uma fase de boa, né? Pessoal. Mas, eu fiquei feliz que funcionou. Rodou uma super espécie. Pessoal. Mas... Bom, é. Não ficou travando. Rodou bem, né? Fique feliz, né? Pessoal. Né? Não ficou travando. Claro que não tava com o Dust. É porque no Lilibu. Viu. Tempenas. Rodou esse filme. Hate. Se não que não. Com o Dust. Acho que é uma coisa mais pesada. Pode. Também. Boa. Boa. Pessoal. Dois. Pessoal. Então. Se. Pessoal. Então, vamos passar, né? O que acontece agora? Tá, esqueci, né? Tá, esqueci, né? Então, a todo modo que vai suportar ainda, que ele vai suportar. Óbvio, eu não perdi o PS2, ela aumentou. Ela aumentou o PSP. Ele não conseguiu emitir um item também. Ninguém emitiu, né? Tá, pessoal, hein? Puxa só, tá, pessoal? Resultou hoje, aí você tem uma campanha, né? Mas o M16 lá não ajuda, pessoal. Daí que tá fazendo ontem, né, pessoal? Ele já tá matando um pouco hoje, né? Tá o nível 7, hein, pessoal? Tá, pessoal. Então, eu vim botar que ela abriu os caminhos lá também, com a pessoa. Né? Se eu vou deixar esse plano, tá? Né, pessoal? Que isso é igual. Eu acho que... Mais dano na pessoa, né? Se não sei, tem uma dano na pessoa ainda. Então, acho que, puxa, é só na pessoa, né? Porque eu tenho um parque de avanços. É só na pessoa. Tô com a pessoa, é só na pessoa, empezando. Que isso é igual que a pessoa, né? Não, né? Foi só na pessoa, né? Que isso é igual eu não me arrano. Que isso é igual eu não me arrano. Que isso é igual eu não me arrano. E é essa posição que deu certo, inclusive quando tem o conteúdo do lado, só consegui violar, quer dizer, o lançador, a parte do lado esquerdo dele não tá funcionando muito bem, né pessoal? Eu consegui violar essa parte, né, mas forra, aí eu uso de pés pra controlar no tempo mesmo, mas forra aí, não é só nada de errado, né pessoal? Tá, então pessoal, bem, deixa eu te fazer aquilo, aquela gente que o outro turno 2 na ultima base aqui, tipo, eu não vou te fazer aquilo, né pessoal, hoje eu vou, né, que o turno vem e fugiu, sei lá, morreu, sei lá, que é o seu colegio, é muito mais tarde que ela, não sei lá, e eu não vou voltar ele hoje não tá pessoal, hoje, hoje se vai lá, hei, deixa eu te fazer, deixa eu te fazer, deixa eu te fazer, deixa eu te fazer. É só, pessoal, já vou te fazer aqui, pessoal, depois eu vou te fazer. Eu vou te fazer, deixa eu te fazer aqui, pessoal, ó, não tô, eu vou te fazer, deixa eu te fazer, Então só save state, né? Tá, pessoal? Um momento de compartilhar com a pessoa, isso ajuda muito a divulgar e avaliar o vídeo que dá aqui no canal, sabe, pessoal? Um momento de compartilhar com a pessoa que conseguiu receber mais vídeos de conteúdo, certo, pessoal? Mas a outra é a pessoa que quer dizer os vídeos dos vídeos da pessoa, caso que eu recebi todas as notificações, dividir novos aqui no canal, certo, pessoal? Então, pessoal, hoje foi só, certo, pessoal? Valeu e falou!